Oh, 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 oh.. Vou te compensar, me benzer, vou, vou te namorar Eu sou um cavaleiro pra você A minha vida da terra, a cansa de sangue E o amor é negativo, a nossa beleza de ter Olha, vocês são de quem eu fui te dar Minha paixão não é pra valer Todos os pensores são por você Minha paixão não é pra valer A minha vida da terra, a cansa de sangue Você me deixou, você me deixou Você me deixou Quando eu vou em um caminho dançando o seu mel Você bateu o arzinho e ovo Olha, o novo amor, o novo amor Quando eu vou em um caminho dançando o seu mel Você bateu o arzinho e ovo O novo amor, o novo amor 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 Amém. 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 Amém.